Junta tudo Estamos aqui na gravação Ela vai fazer também uma hora depois, viu? Furar um piercing Vai fazer ela, vai fazer Posso Eita, dói Você tem duas? Não pode participar não Você pode dar uma sarra terrível, hein? Você pode dar uma sarra terrível, hein? Você pode dar uma sarra É Olha aqui, Pedro Ah, eu vou chorar Isso é que dói Isso é que dói Não, imagina Ah, eu já caí de moto, mano Doeu pra cá Chegou a moto gelé Vem pra cá 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 Relaxa Relaxa Ah Vem pra cá Vem pra cá Vou pra cá Nissan Perdona Pra cá Vem pra cá Para cá Vem pra cá Vem pra cá ... Está fora, Pedro Vai curar de novo, vacilão Vai curar de novo Vamos mexer ali, mamãe Não mexe Pega um papel, olha Buchecha Buchecha O que é isso? Tá acendendo sua boca O que é isso? O que é isso? Opa e café Olha Não sabe o que não é? Aí tá doendo cara Depois, qual que é seu nome? Qual que é seu nome? Qual que é seu nome? Não se interessa, não dá pra falar Você quer tomar um soco na cara? Não, é Pedro Não, seu nick Daço, direito, daço, pezinho Por isso eu vou arrabonado